Vamos jogar no ar, vamos jogar no ar, vamos jogar no ar Alô Fiel, sem risadinha hoje, hein? Coringão veio aqui até o Maracanã no Rio de Janeiro e foi facilmente derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 Vamos falar tudo o que rolou na sexta rodada do Brasileirão E tem motivos, obviamente, para o corintiano comemorar nesse fim de semana que passou, né? É isso, Jornal da Central começando, sempre um oferecimento KTO Onde a diversão acontece Maravilha Fiel, começando o Jornal da Central aqui no nosso futebol Bom, antes de mergulharmos aí na sexta rodada do Brasileirão Esse clássico das nações entre Flamengo e Corinthians Duelo que marcou aí o reencontro do técnico Tite com o Coringão Vamos falar do Campeonato Paulista Sub-17, né? Nesse o Coringão foi feliz, nesse a Fiel realmente sorriu no final, hein? Timão e moleque travesso, Coringão venceu o Juventus da Moca aí pelo Paulistão Sub-17 Se liga aí Fala Fiel, ligado no microfone da Central do Timão Estou aqui com o Araújo, autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Juventus Pelo Campeonato Paulista Sub-17 Irmão, poderia fazer um resumo do jogo? Como foi todo ele? Ah, foi um jogo muito difícil Que seria resolvido nos mínimos detalhes, né? Então, a gente teve as oportunidades, conseguiu aproveitar E eu tive a felicidade de ajudar a equipe com gol, com assistência Exato, falando mais sobre o gol assim, né? Mais uma vez, agora marcando no Paulista Como faz um resumo já desse seu ano? Como tá sendo tudo isso pra você? Ah, esse meu ano tem sido muito bom Até porque eu venho de uma sequência fazendo gols E agradecer a Deus pelas oportunidades Foi um jogo de momentos de muita oscilação A gente teve um início de jogo bom, um jogo controlado E aí eu costumo dizer que esse tipo de jogo Quando os nossos adversários vêm numa postura menos agressiva Em bloco mais baixo Se a gente não consegue colocar um ritmo mais intenso, mais forte O jogo acaba entrando num ritmo morno E isso vai ficando mais favorável pro nosso adversário Então a gente teve um início bom Com boas possibilidades ali Abrimos o placar e aí sofremos um gol Numa falta de atenção nossa ali de bola parada Que é algo que a gente trabalha muito exaustivamente Eu cobro muito deles Eles já têm consciência disso Que essa semana a gente vai bater nessa questão da bola parada Que é algo que eu não aceito Eu não gosto de tomar bola parada Um gol de bola parada Aí a gente consegue se restabelecer no jogo Faz o 2x1 Vai pro intervalo, volta Num momento bom, no segundo tempo também E aí no final do jogo dá uma desequilibrada Entra muito no calor da emoção Perde um pouco do controle do jogo E aí o jogo de novo volta a ficar um pouco mais propício Pro nosso adversário E sem considerar as chances de gol que a gente teve Que a gente não aproveitou também Que isso interfere justamente nessa questão Se você aproveita as chances Você já vai matando o jogo Nas oportunidades que a gente queria Bom, do sub-17 pro principal Pro profi E é aí que mora o problema Coringão ficou mais uma partida sem marcar Ao todo, em seis rodadas do Brasileirão Só balançamos as redes no duelo contra o Fluminense Final de jogo 2x0 pros donos da casa E o Antônio Oliveira tem muita explicação pra dar Sobre o esquema aí com três zagueiros E aí professor? Foi um jogo em que a primeira parte O domínio territorial em termos daquilo que é posse pelo adversário Com algumas oportunidades que foi criando Faltou-nos alguma profundidade na primeira parte Para podermos eventualmente criar dentro daquilo que era o plano estratégico Algum frisson no último reduto do adversário Uma segunda parte mais equilibrada É evidente que o adversário já estava dentro Já estava ganhando o jogo Portanto, domínio do Corinthians Portanto, tivemos as oportunidades E já pegando o gancho da sua pergunta relativamente Sobre o ponto de vista estrutural Ela não tem nada a ver com aquilo que é o resultado final do jogo Portanto, reparo que a expectativa de gol do Corinthians É superior à do Flamengo E não foi por ter depois mudado para a linha de quatro Que criámos muitas situações Não tem nada a ver com isso A equipa estava equilibrada Se teve oportunidades no jogo Nos primeiros minutos A equipa até entrou bem dentro da partida Apressionando o adversário Criando um desconforto Para tentar retirar a confiança ao adversário Depois chegou ali aos 20 minutos O adversário teve 10 minutos Em que nos colocou muito Porque nós tivemos alguma ansiedade Em quebrar rapidamente a linha Pela densidade dos jogadores que eles tinham Eles até podiam ter 10 Mas isso não era algo que nos afligisse Dentro daquilo que são os espaços Onde não queríamos que o adversário nos conseguisse ferir Tivemos alguma dificuldade com o Wesley De perceção de fecho de espaço interior Para a bola não entrar no Gerson E a bola entrar fora para o Hugo poder saltar Portanto, uma destas situações acaba por nascer o golo Mas eu acho que Acaba por ser a eficácia que acaba por Ditar o resultado final do jogo Também outra situação Outro aspecto fundamental Também teve a ver com Muita taxa de duelo perdida Portanto, isso é algo que a equipa tem sofrido Ao longo da temporada Sempre que os adversários conseguem levar isto Para a dimensão física Portanto, e a ausência de alguns jogadores Que, e quem me conhece Sabe a forma de eu abordar os jogos Portanto, não estendo E querendo ser mais preciso Não estendo o Raniel A agressividade que se perde no ecampo É grandíssima, portanto E nessa perspectiva Nós temos que Quem não tem cão Caça com gato Definitivamente A estratégia do técnico Antônio Oliveira Não colou Não funcionou Pela primeira vez O time titular sendo escalado Com Félix Torres Kaká e Gustavo Henrique O tiro acabou saindo Pela culatra Bom, da sala de entrevistas Do treinador Para a zona mista Somente dois atletas Falaram com a imprensa E foram atletas Determinantes Para o resultado negativo Vamos ouvir o Kaká E o goleiro Carlos Miguel Eu fico magoado Por uma falha minha Tive a oportunidade de fazer Mas o goleiro deles Foi muito bem Ali no lance Eu fico magoado individualmente Mas o grupo entregou tudo O grupo correu Não deixou de correr A gente vinha de uma sequência boa Mas infelizmente A derrota veio hoje E acontece É erguer a cabeça Treinar E ir para o próximo jogo E buscar a vitória O Kaká Hoje o Corinthians Jogou com três zagueiros Pela primeira vez Com o Antônio Oliveira Teve algum treino Durante a semana Vocês treinam assim Porque surpreendeu a torcida E aparentemente Não deu muito certo O que você pensa sobre isso? Como você viu Botou três zagueiros E claro A gente treina Antes dos jogos Não tem como Treinar com dois zagueiros E chegar na hora do jogo E colocar três Com certeza a gente treinou A gente treinou bem A gente fez boas jogadas E hoje a gente entrou E conseguiu fazer boas jogadas Mas não conseguimos Concretizar no gol Que é o mais importante Que é fazer o gol Mas como eu falei A gente Independente de como O professor escolher jogar A gente vai entrar Vai tentar cumprir Da melhor forma Vai buscar a vitória Cara, foi uma infelicidade minha Uma decisão errada minha De ir com a mão Poderia ter com o pé E acabou que eu não tive dúvida No lance Acabei tomando um gol E faz parte Eu sei que o trabalho A gente está fazendo Sei que a gente está buscando Coisas muito grandes Para a gente Para o Corinthians E nosso grupo Sabe muito bem disso O que a gente espera da gente O que a gente acredita na gente E é o jogo, cara A gente também teve Nossas oportunidades Acabamos não fazendo E o Flamengo acabou sendo feliz E aproveitando a dele Faz parte do jogo E a gente tem que seguir Cabeça em frente Porque a gente tem Um campeonato inteiro Pela frente Cara, o mais do jogo O Corinthians não consegue Balançar as redes No campeonato brasileiro Só contra o Fluminense O Corinthians fez gols Como solucionar esse problema Por que você acha Que a bola não está entrando? Cara, a bola não está entrando Porque o cara tem 11 contra também Não tem 11 contra 0 É 11 contra 11 Então, se a bola não foi o gol Dessa vez A gente tem que olhar Entre a gente Saber que a gente pode fazer melhor E garantir Como garantir lá na frente E garantir lá atrás Coisa que a gente não conseguiu fazer Nenhuma das duas opções hoje E a gente sabe Que todo mundo é uma família Todo mundo está unido Quando a gente vence A gente vence os unidos E quando a gente perde Todo mundo perde junto Isso é diferente do treinador Que a gente seja O Antônio está fazendo O trabalho dele E sei que vão perguntar Da tática também A tática funcionou Só que não fizemos o gol Então, para vocês Não vai funcionar Porque você só olha O resultado Não olha o que o jogo foi em si O primeiro tempo O Flamengo sim Ficou um pouco Na nosso campo defensivo A gente demorou um pouco Para entrar no jogo Coisa que não pode acontecer Que a gente sabe muito bem O que o Campeonato Brasileiro Um clássico desse Espera da gente Com erros individuais Também eu sei disso Como eu errei no gol Que eu poderia ter cheirado E a gente tem que ficar tranquilo Porque a gente sabe O trabalho que a gente está fazendo A gente sabe O que a gente pode desempenhar No jogo E correr Não vai faltar Garra não vai faltar Como todo mundo estava correndo Eu gritei do início ao fim Para também A gente saber Que a gente está aqui No Corinthians E a gente não é pequeno A gente está no Corinthians A gente é grande Vocês podem desmerecer a gente Vários jogos quando perde Mas eu sei como A gente pode fazer lá dentro Eu sei como todos vão fazer A gente vai se abraçar E vai ganhar o jogo E eu tenho fé Que a gente vai conseguir Alguma coisa para a gente Esse ano ainda Você busca Diversão e emoção Em apostas esportivas? Ah, então você precisa Conhecer a KTO Onde a diversão acontece Aliás, o QR Code Está aqui O QR Code Da Central do Timão Por isso Fica a minha dica Inclusive o cupom CDT1910 E ganhe 20% De bônus No seu primeiro depósito De até 100 reais E tem mais Na KTO Sua primeira aposta É sem risco Até 200 reais Lembre-se Da Central Da Central Sigam a Central do Timão Nas redes sociais Vai Corinthians Tchau Tchau Tchau